E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. A Apple Store renovando sua linha de IMAX com processadores Intel Comet Lake de 10ª geração. A maçã também aprimorou a resolução das câmeras para Full HD, padronizou a presença do SSD, introduziu o display em nanotexture, mas preservou o design característico dos computadores ao Izone. Os modelos renovados incluem as variações de 21,5 e 27 e tem seu lançamento marcado para a próxima semana. O IMAX mantém o visual com bordas evidentes em todas as laterais e uma base em metal. Entretanto, confirma que a Apple ainda pretende oferecer computadores equipados com Intel, mesmo após sua entrada na competição no mercado de processadores. Em sua loja oficial, os IMAX são oferecidos com CPU Intel Core i3, i5, i7 e i9. As opções variam de acordo com o tamanho do display. O modelo de 21,5 pode ser equipado com processador i3, 4 núcleos 3.6 GHz, i5 de 2 núcleos e 2.3 GHz, i5 de 6 núcleos e 3.0 GHz. Nenhum deles da linha Intel Comet Lake. Já o iMac de 27 polegadas oferece processador Intel Core i5 de 6 núcleos e 3.1 GHz até 4.5 em boost, i5 de 6 núcleos e 3.3 GHz até 4.8, i7 de 8 núcleos e 3.8 GHz até 5.0. Neste caso, a Apple também oferece uma versão adicional com Intel Core i9 com 10 núcleos, frequência base de 3.6 GHz e Turbo Boost até 5.0. Acompanhado o processador, a marca inclui as AMD Radeon 5300, 5500 XT e 5700 XT de 16 GB de VRAM, como as opções de placas gráficas. Além disso, a Apple oferece até 128 GB de memória RAM DDR4 e capacidade de armazenamento em SSD, variando entre 512 e 8 TB. Introduzindo a atualização, o novo chip T2 proporciona uma câmera mais poderosa, tanto em resolução quanto nas ferramentas integradas. A câmera dos novos iMac recebe controle de exposição, tone mapping e detecção facial, todas elas disponíveis em qualquer app de videoconferência, não somente o FaceTime. Por outro lado, a companhia não abraçou a detecção facial do novo sensor para introduzir o Face ID nos iMac. Além disso, a marca não introduziu nenhum outro método de autenticação nos novos computadores, mantendo-os dependentes de senhas e confirmação via Apple Watch. Além disso, o chip T2 aprimorou a qualidade sonora Dual E-Zone via software, o que deve resultar em mudanças pouco significativas e aprimorou a qualidade dos microfones integrados, que agora reconhece o comando eSiri para interagir com assistente virtual. Por fim, a tela com nano textura oferece os mesmos benefícios que o Pro Display XDR. O adicional encarece o iMac em US$ 500, no momento da compra e apesar de lidar melhor com iluminação direta, exige um tecido especial para limpeza. Toda a linha de iMac já está sendo vendida no Brasil no site oficial da Apple e promete entregar dentro de uma ou duas semanas. Por aqui, o valor mais baixo do iMac de R$ 21,5 é R$ 13.299, já o modelo de R$ 27 mais caro sai por R$ 26.999. Se a versão mais cara foi equipada com todos os recursos extra oferecidos, sai por incríveis R$ 92.898. E este é o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!